De 13 anos morreu ao ser atropelado por um trem na linha sul do metrô do Recife. O acidente aconteceu entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão. Testemunhas contaram que o menino pulou o gradil de proteção para buscar uma pipa quando foi atropelado. Muito triste é que com o impacto, a informação que a gente tem é que a cabeça do garoto foi arrancada. E o pai, coitado, ele chegou a ir lá. Porque todo mundo, morreu um homem, morreu um homem. Pensa que conhece esse homem, o pai foi lá, viu o corpo do filho, mas estava de um jeito tal que o pai não conseguiu reconhecer. Ele só soube depois, porque como você já viu no trecho que eu mostrei agora há pouco, alguém tirou a foto da cabeça e mostrou para o pai. Reportagem completa, veja aí. Everson Santos de Oliveira, de 13 anos, era morador da comunidade Cafesópolis, no bairro da Imbiribeira, no Recife. Na última sexta-feira, ele empinava pipa com outros adolescentes vizinhos, momentos antes de ocorrer a tragédia. De acordo com testemunhas, a pipa de Everson caiu nos trilhos do metrô, entre as estações Antônio Falcão e Imbiribeira. O adolescente pulou este gradil, que está desprotegido pela cerca de arame farpado, e teve acesso à área restrita de circulação dos trens. Ele acabou sendo atingido em cheio na cabeça, por uma composição que passou no sentido cajueiro seco. No momento antes, ele estava com meu filho, com os amigos, jogando bola. Quando a gente viu, só foi a notícia. E nem imaginava também que seria ele, imaginava que seria um adulto pelo porte dele, da altura. O perito criminal Severino Arruda esteve no local da ocorrência. Ele acredita que Everson pode ter tropeçado no momento do acidente. Ele, quando foi atingido pela composição do trem, ele já não estava em pé, ele estava desequilibrado. E, evidentemente, a pancada, o impacto foi muito forte na cabeça. Tanto é que separou a parte da cabeça, ficou só o pescoço, e a parte da cabeça ficou uns seis metros do corpo. Depois da colisão, o trem foi recolhido para a estação central do Recife, onde foi periciado. Com o impacto, o corpo foi lançado para esta vala, ao lado dos trilhos. A cena chamou a atenção de muitos curiosos. Um deles foi o pai de Everson. Ele esteve no local momentos após o acidente, mas ainda não sabia que o próprio filho tinha sido a vítima da fatalidade. No IML, o pintor de automóveis contou como descobriu a tragédia. Eu estava em casa, aí minha esposa disse, olha, tem um corpo na linha do metrô. Aí eu fui lá olhar, aí a gente chegou até subindo na grade lá, e vi o corpo de cabeça para baixo na valeta, mas nem imaginava que era meu filho. Quando eu voltei para casa, um amigo meu fez assim, olha, estão achando que é teu filho, que ele é conhecido lá como Ligue Ligue, na localidade. Aí eu voltei para a casa da mãe dele, procurei saber com a tia dele. A tia dele falou, olha, ele sumiu desde a tarde, até agora não voltou. Aí eu voltei para o local do acidente. Quando eu voltei, o rapaz do metrô me mostrou uma foto, a parte da cabeça. Aí foi quando eu reconheci que tinha sido ele. Pulei novamente só para ter certeza, aí foi quando eu tinha certeza que era ele. Inconformado, Emerson se descontrolou ao falar da saudade deixada pelo filho caçula. Qual a lembrança que fica dele agora para o senhor? Só saudade. Sim. Deus dê força a esse homem e a família toda para superar esse momento de dor e de tristeza que eles estão enfrentando nesse momento. O corpo do garotinho Everton Santos foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Obrigado. 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 Obrigado.